Oi mãe, manda o número da Pandora. Mandou sim, mandou sim. Deixa eu pegar aqui. É, mas a gente tem que ter um aluno de conversa ali. Eu vou até mudar teu nome no meu celular. A Bia e o Scott está conversa aqui. Vai pôr o que, mano? É porque antes estava assim, ó. Da Nike, filho do Panda. Ah, cara. Eu acho que agora tu merece o parque em cima do nome do WhatsApp. Vou atualizar meu nome também. Eu acho que não é nosso, não. Porque a mina está com o bagulho em roxo, mas eu acho que não é nosso, não. É... Como é que fala? O cabelo dela, eu não estou reconhecendo ninguém da favela que tem esse cabelo, não. O Danaki tem uma vozinha doce, né? Ele é namorado do chat. Não, é um cabelo azul, tá ligado? Gente, se vocês quiserem, pode ir. É tipo da Sofia, só que não é da Sofia, não. Pode ir lá, filho, que vocês estão no meio do Bel. Porra. Ai, não chora que eu vou chorar também. Ai, meu Deus. Te amo, te amo. E você também. E tu cuida do meu neném, viu? Tu cuida do meu neném. Não, mas... Queria que a minha mãe se voltasse dos mortos pra me ver. A gente só se conhecendo, hein, mesmo. A gente não namora, não. Ah, só se conhecendo? É, a gente não namora, não. Não sei o que ele falou pra você. Não, é porque... É... Não. É... Ai, que ele tá aqui, eu não posso vazar muita coisa. É porque, tipo... O Danaki é o último romântico do mundo. Quando ele se apaixona... Entendi. Ele fica com isso na cabeça, entendeu? Eu já vi esse menino fixado numa menina e ele só ficava nela. Falava... Enchia meu saco o dia inteiro falando dessa menina. Quando eu era da favela junto com ele. Dá vontade até de dar murro nele. Jesus. Mas cuida dele, tá bom? Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Pode deixar. É isso aí, gente. Toma aí cuidado lá. Vai ajudar lá. Não sei o que que deu. Beijo, beijo. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tchau. Tá de boa. E qual é o seu nome? Desculpa, eu te ignorado primeiro. Agora eu quero falar também mais não. Tu vai deixar Danaki que ele fala assim comigo. Olha, gente, que minha mãe, irmão. Ai, caralho. Vem cá. Se apresenta, se apresenta. Não fala assim não, hein. Oi, meu nome é Vitor. Que porra de nome é esse, cara. Nossa... Sabe o que lhe parece? Em quem? Olha pra ele, igualzinho o Oliver. Parece, parece. Mas esse não é solteiro. Será que em quem ele lembra também um pouco? Tô apaixonado. O rosto, assim, o foguete. Nossa, o foguete lembra demais, meu amor. Nossa, mas a carinha do... É porque os minutos são tudo igual, né? Deus me livre. Mas tem que entender que isso aí é piradinho da cabeça. Pensa no moleque louco. Deus me livre. De loucura já basta ele. Ele é maluquinho, ele é maluquinho. Nunca vi ninguém igual. Ainda nem entendi o nome dele, mas tudo bem. É Vitor. Só lenta pra ela, Pavão. V-I-P-S-O-T-O-R. Meu Deus, é nome de doente mesmo. Pode seguir ele no Instacom aí, Pavão. É nome de pobre. Nome de pobre eu achei nome de doente mesmo. Gente que... Pavão, Anderlaine. Gente que vende um almoço pra comer na janta. E eu vou seguir, eu não sigo ninguém no meu Instacom. Você nem me segue, né, porra? Tu também não deve me seguir, certeza. Óbvio que você não toca a perna doendo. Danai, que filho do dono. Cara, você ainda posta uma foto com o helicóptero escrito Vivo Hoje, que é uma imbedeça de Deus. Meu Deus do céu, cara. Ai, foi muito bom. Que foto indecente é essa, né? Segunda aí. Qual? Que foto? Não, é lá na favela, né? Às vezes tem que tomar um banho de laje, né? Não sei, não sou... Não sou se as meninas fazem isso, mas geralmente eu faço lá na grota, né? Uma marquinha de fita. Meu Deus do céu, segunda foto. Como é que é o Instagram? Tiffany. Meu Instacom é uma loucura. Deixa eu ver quem tá comentando essas porra aí. Remanso. Não, Deus me livre. O remanso, Deus me livre. Ai, Kennedy. Que isso, bebê. Linda demais, bebê. Minha perna tá doendo. Vai ter que aputar, viu? Tem que ir no hospital, vê como é que tá meu joelho. A Bia passou com o carro em cima da minha perna. Olha. Ele falou vindo. Só que eu falei vindo, né? Vai tomar no clube. Salsicha, mano. Ah, que vina, cara. Salsicha, salsicha. Nossa, vina. Quem fala vina? Coisa de sulista. Bate nele mesmo. Odeio sulista. Sulista nojento. Ai, carai. Salsicha solista. Você é sulista? Eu sou, só que eu não falo vina. Não, mas pra você eu passo o pano, né? Pra ele... Não é a nuca. Pra ele sulista lixo. Cala a boca. Ai, carai. O velho é que ele é sulista. Ele não é sulista, não? Ele é de Goiânia, sei lá. Goiás, de onde que ele é. Você? E fala vina, cara. Cara, é uma vina pra encher o saco dela, que ela não gosta. Tô sentindo um clima de romance. Pergamota é normal. Ô, mãe. O homem apaixonado fica bobinho, não fica? Fica, fica. Não quer ver como é que ele tá. Igual você pela escade ali, né? É. Aquela música, né, mãe? O amor me pegou, eu tentei escapar, não consegui. Ô, filho, toma cuidado com esse coração, viu? Que eu já vi tu sofrendo demais. Tu sabe como é que eu fico, né? Tu tô quase tendo um impacto já. Ainda bem que tu não puxou a mãe, né? Não, ainda bem. Uhum. Que você é doidinho da cabeça. Quando eu escuto a voz dela, o coração aterra até as batidas. Eita! Como é que foi o furo dos dois, né? Mãe pro alto, Donaque. Mãe pro alto, caralho. Que isso, mãe? Mãe pro alto, caralho. Tu vai dizer tudo pra escade agora. Tu vai dizer tudo pra escade agora, caralho. Vai dizer tudo pra escade agora, porra. Na frente dela. Vai falar se tu é um homem bom, homem ruim. Fala a verdade. A gente já conversou, tá tudo bem. Não, mas eu quero que ele fale agora na pressão. Que na pressão... Deixa eu... Deixa eu mais... Se tu mentir, eu vou meter um tiro na tua cabeça. Você sabe que eu sou louca. Pera, mãe. O que você quer que eu fale, mãe? Eu quero que tu fale a verdade pra ela. A verdade de quando até quando? A verdade. Se tu tá gostando dela, se tu tá mentindo, se tu tá dando golpe. Se não, eu vou te dar um tiro aqui agora. Sabe o quê? Tô apaixonado. Fala a verdade. Eu tô, eu tô amando, mãe. Tô amando. Eu sou o último romântico, mãe. Sei não, hein? Eu tô amando, mãe, de verdade. E ela sabe da história toda. Ela sabe de tudo. Do passado, do presente. De tudo. Tem que tá vendo isso aí, Danaique. É a verdade. Ó, ele tá com a arma na mão. Acho que ele tá falando a verdade mesmo. Tem a boa vida, tem a boa vida. Não mentira pra você. Eu acho que é verdade. Vou até te soltar e ir pra perto dela, ó. Volta aí. Ai, cara, que raiva de você, cara. Que foi? Tô terrível, cara. É que tu não veio na favela toda favela. Uh, que isso, que isso? Acabou, acabou. Acabou. Eita, olha. Tá sem bala, 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 tá sem bala. Eita. Tá sem bala. É brava, tu viu? Ainda bem que eu gostei de apanhar de mulher bonita. Eita. Ela fica te derrubando, Danaique. Ah, é difícil. Não, nem sempre. Nem sempre? Nem sempre eu não... A única coisa que ela derruba é a minha pressão. A única coisa que ela derruba é a minha pressão. Tô em psicólogo. Não, é que eu sei ver quando um casal tá acontecendo. Ela nunca te derruba. Vamos ver apoiar. Eu nunca derrubei. Acho que não tá acontecendo. E não bate em você? Pode. Às vezes, tipo agora. E o Danaique, ele te derruba muito? Minha norinha. Uhum. Tá vendo como... Não, que nojeira. Que? Não. Não, gente, na frente... Isso aqui pra mim não dá. Não, gente, alguém me dá um tiro. Eu prefiro morrer do que ver essas coisas. Eu também. Eu também prefiro. Não, meus amores. É que é casal. Não, por que você não faz escudo da Nike? Que a gente não é um casal. Mas bem que podia ser, né? Um casal bonito. Mulher. Olha esses dois aqui, cara. Meu Deus, mano. Ai, gente, que nojo. É porque não é da grota, senão eu ia dar um tiro na cara de cada um. Se eu fosse do Socho, eu mesma daria um tiro. Vida, você sabe dirigir carro? Vida! Ah, não, gente, não. Eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Vida não tem jeito. Eu vou vomitar. Que nojeira, meus amores. Vida não dá, meu Deus. Não, foi isso que eu pedi. É pra isso que tu me traz da Nike. Pra ficar vendo essas... Olha isso. Foi você que me chamou aqui? Ah, é verdade, né? Eu já esqueci. Você já ia me matar atrás, né? Que foto que eu recebi? Quando ela não me trata da mesma forma. Ai, mãe. Tá se fazendo de difícil. Tinha, né? Nosso computador trava? Fala comigo. Tipo assim. Eu já conversei com ela e pá. Ela falou que... Que não quer nada por agora e pá. Só que pode mudar. Só que às vezes também não pode mudar. Só que tipo, como? Eu tô curtindo ela pra caralho. Tô curtindo esse bagulho que a gente tá tendo e pá. A gente tá conversando. A gente tá praticamente explodindo tudo. Muitas vezes aí. Só que isso já tá me deixando maluco, tá ligado? Ela meio que tá fazendo você comer na mão dela, no caso. Tipo isso. Eu tô virando um cachorrinho. Ela tá te botando na coleira mesmo, filho? Não, não. Só falta ficar em quatro patos e latir. Caralho. Ela tá te enrolando muito. Ela tá te enrolando. Tu já tentou fazer alguma coisa fofa pra ela? Porra, muita, muita coisa, muita coisa. Mãe, tá ligado aquela bolinha de beisebol que tava tendo na festa junina? Aham. Ela te ama, né? Que ela ficava brincando, que ela curtia pra caralho a bolinha. Só que é tipo, como ela acabou perdendo a bolinha, tá ligado? Isso. E não tem mais necessidade a bolinha, nem nada. Aham. Tipo, você não acha direito nenhum. Tive que virar um mundo de quatro vezes pra baixo, pra cima, pro lado, pra arrumar a porra da bolinha pra ela. Quase morri pra arrumar essa porra. E ela não te deu nem um beijinho em troca. Não. Ela disse. É realmente. É complicado. É complicado. É realmente. Nossa! Meu Deus do céu! Não, não bate no meu filho. Tu é minha nora, mas não bate no meu filho. Não bate no meu filho. Vou desmagar, vou desmagar. Ei, tu tá mal? Toma aqui pra você, ó. Eu me bateu. Calma aqui, não. Calma, minha norinha. Desculpa. Aqui, ó. Pra você, ó. Não, ué. Obrigada. Ele gosta de apanhar, tá vendo? Ele nem faz... Nem... Meu Deus. Ai, meu Deus. Obrigada por te bater na B agora. Ela tá te fazendo de bobo, filho. Só que o amor de jeito dela, acaba comigo. Não mexe comigo muito. Tu tem duas soluções. Ou lutar mais por esse amor. É porque eu tô ficando... Sei lá, acho que sem saída já, tá vendo? Como assim, sem saída? Ih! Ih, meu Deus. Eita! A gente... Sobrou a soja, hein? Agora a gente vai ter que bater um bapu de mulheres, então. Ai, lá vem. Tu quer meu filho ou não quer? Eu tô ficando... E aí